Então no primeiro dia, se você fizer essas tarefas que estão aqui, você consegue fazer um saque já no primeiro dia, beleza? Eu vou mostrar como que você baixa o aplicativo agora. Nesse vídeo eu vou te mostrar o aplicativo que você consegue fazer o saque aí, talvez no primeiro dia aí, quando você instalar ele. Porque ele tem muitas funcionalidades de como você ganhar utilizando o aplicativo, inclusive dá pra ganhar assistindo o vídeo. Se você fizer no seu primeiro dia as funcionalidades que tem lá, você já consegue fazer um saque de Pix no seu primeiro dia de uso do aplicativo, tá bom? Se você se interessou, quer aprender como que funciona, eu vou mostrar na tela como que é o aplicativo, como que você mexe nele, como que cadastra, como que baixa e como você faz o saque também. Fica até o final aí comigo, tá bom? Se você é novo por aí, não deixa de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. Eu deixo também na descrição, no primeiro link aí, um curso gratuito que te ensina a ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer. Então vamos lá que eu vou compartilhar a tela do meu celular com você, te ensinando como que você faz esse processo aí pra usar esse aplicativo. Beleza, feita a instalação do aplicativo, você vai clicar aqui nesse Aceito, Contrato de Usuário. Clicou aqui, ele vai demorar um tempinho, vai carregar e vai abrir o aplicativo. Pode você ter feito aí o download, na instalação do aplicativo, você já ganha um monte de moedas aqui. Eu nem sei ler esse no 1 milhão e 200 mil moedas, eu acho. Isso mesmo. Vamos aguardar aqui. Aí ele te dá essas opções aqui pra você tentar ganhar mais, vamos clicar em ganhar. Aí ele te dá uma mostrada aqui, né, como que funciona cada opção aqui, pra você retirar dinheiro, depois que você completou aqui, ó. Você já ganhou 86 centavos aqui de reais, só de ter instalado o aplicativo, beleza? Pra retirar, você clica lá depois, depois eu vou mostrar como que é. Mas vamos olhar essas opções que tem embaixo aqui, ó, pra gente achar as formas de ganho do aplicativo. Tem várias formas de ganho, é um aplicativo relativamente novo, que tem aí. Ao criar uma conta, você receberá 80 mil moedas, é, 80 mil moedas. Se você clicar aqui, você pode fazer. Ele vai te jogar num site pra você criar uma conta, só de você criar a conta, você já ganha essa quantidade de moedas. Então, só de abrir o aplicativo aqui, você já tem uma quantidade enorme de oportunidades de ganhar as moedas internas dele pra você sacar o dinheiro aí depois que acumular, tá bom? As moedas se tornam dinheiro, como qualquer outro aplicativo de ganhar dinheiro. Esse aqui dá pra assistir vídeos e dá pra fazer outras tarefas também. Por exemplo aqui, ó, se você assistir 10 vídeos, você vai ganhar 30 mil moedas. Se você assistir um vídeo, você ganha mil moedas. Vou clicar nesse get aqui pra você ver. Vou dar play, ó. Já tá rodando vídeo. Aquele, aquela moedinha em cima ali. Caiu da moto, beleza? Ele é igual ao TikTok, tá? Você vai arrastar pra cima e ele vai trocar o vídeo. Então, você vai assistindo vídeos, todos os vídeos você ganha moedas aí por estar assistindo. Arrastou pra cima. Aí ele conta aquele amarelinho lá, ó. Quando ele terminar aquela contagem amarelinha, circular, tudo. É porque já contabilizou os seus ganhos de pontos desse vídeo aqui. Beleza? Ela ganhou as moedas. Vamos clicar em Home. Pra ele voltar aqui. Aí, vou clicar aqui em Reward. Seja recomendado. Se você compartilhar o aplicativo, você ganha também. Eu tenho essa opção aqui agora. Dez vídeos. Quando você completa uma tarefa aqui, ele esconde ela, né? Por um tempo. Depois libera de novo. Pra que você possa fazer as outras. Vou clicar aqui agora nesse assista. Dez vídeos aqui. Eu tô três de dez, né? Que eu deixo rolando os vídeos aí. Toda vez que encher aquela bolinha lá, você pode trocar o vídeo. Mesmo se o vídeo não tiver terminado, tá? Que é o tempo que ele espera que você assista o vídeo aí pra receber a bonificação. Vou trocar. Tá vendo? Todo vídeo que eu colocar aqui, ele começa a encher lá. Se eu deixar rolar o vídeo, eu ganho as moedas aqui pra poder trocar por bonificação de moedas internas do aplicativo pra sim virar dinheiro real depois no saque do PayPal. Vou voltar lá na tela inicial. Ele tem outras coisas aqui que você pode fazer aqui, ó. No começo, olha lá. Check-in diário. Check-in diário é só de você abrir o aplicativo, você já ganhou aí mil moedas. Eu quero, beleza? Se você fizer check-in no dia dois, você ganha dois mil. No dia três, você ganha dois mil. E no dia sete, você ganha seis mil moedas aí. Então, só de você fazer o check-in aqui nesses dias, sete dias consecutivos, você vai ganhar uma quantidade boa de moedas aqui. Se você clicar em lembrete, ele te manda uma notificação, só que você abriu o aplicativo, você já ganha essa bonificação aqui, beleza? E aqui tem as outras opções, né? Só você dá uma lida aqui, você vai ver que alguns pagam muito bem, né? Paramount. Só se você criar um cadastro gratuito no Paramount aqui, você já ganha essa quantidade enorme aqui, 10 milhões de moedas, tá bom? Então, já dá até para fazer um saque aqui de fazer um cadastro só. E tem as opções de assistir vídeos, só de ficar rodando, igual você vai ficar rodando no TikTok, praticamente os mesmos vídeos. Você pode ficar rodando aqui, passando vídeos aqui, que você vai ganhar as moedas. Para sacar, você vai clicar em retirar. Aqui ele fala para você quais as formas de saque, né? Dá para fazer no PayPal e também no Pix. o Pix, o PayPal está apagado ainda porque não tem o valor mínimo. Eu já estou com 95 centavos, eu acabei de instalar o aplicativo de reais aqui nele. Legal que ele converte para você a quantidade de pontos que você tem traduzidos em valor em real brasileiro, né? Que a gente está aqui no Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo, não sei se você vai estar no Brasil também, mas o aplicativo é da Play Store e funciona em outros países também. Vou clicar aqui no Pix aí, você pode sair, receber um Pix de acordo com esses valores aqui. Só deixar rolar lá aquelas opções para você ganhar e você pode receber 5 reais, 50 reais e 10 reais. São os valores que eles fazem de Pix mínimo para você ir. Então no primeiro dia, se você fizer essas tarefas que estão aqui, você consegue fazer um saque já no primeiro dia. Agora eu vou mostrar aqui na tela do computador para você ver como que faz o download do aplicativo, tá? Vou compartilhar minha tela com você mesmo, se você estiver no celular, é o mesmo processo, tá bom? A diferença é que no celular não vai ter esse menu lateral, né? Se você estiver no celular, você vai estar assim mais ou menos, tá? Rolando assim para ver a descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo, se ela estiver escondida, ela vai estar assim, você vai clicar em mais aqui, aí vai ter esses três links aqui que são os meus produtos, a comunidade que eu estou com, o curso gratuito de YouTube que te ensina a ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer e também o pulo do gato, que é o treinamento completo avançado. Aqui embaixo vai ter o link para você baixar o app. Você clicando nele, você vai ser levado no meu blog, na parte que tem o artigo do aplicativo. Vai ter uma explicação aqui por descrito, você vai lá no final da explicação e clica aqui ó, Free Cash Earning, esse aqui. Não, na verdade não é esse nome, né? É outro nome que é o nome do aplicativo de hoje. Cada postagem vai ter o link do aplicativo lá no final, só clicar nele e pronto, você vai ser levado aí na parte de baixar o aplicativo, né? No caso aqui vai ser levado na Play Store. Beleza? Esse aí foi o aplicativo de hoje, o link para download está aqui embaixo e também os outros links que eu falei. Na tela tem mais vídeos te ensinando a ganhar dinheiro na internet aí com aplicativos e sites. Valeu galera, até o próximo vídeo.